olá seja bem vindo ao meu canal a você que já inscrito muito obrigado por mais uma visita ea você que está chegando pela primeira vez seja bem vindo eu sou luiz trindade sou eletricista e gosto de me definir como apaixonado por humanos elétricos pessoal essa lógica de hoje tem alguns algumas coisinhas aqui diferente mas é uma estrela triângulo comum e ela foi solicitada pela pessoa pelo amigo que acompanha o canal chamado edimar neves ele pediu se eu podia montar uma lógica de comando para uma estrela triângulo com motor de 12 terminais para uma estrela triângulo com motor de 12 terminais faz um tempo já tem mais ou menos um mês eu estava um pouquinho corrido mas ontem eu postei um vídeo e hoje eu lembrei que tinha que postar essa lógica para ele a única coisa diferente além do motor de 12 pontas é que essa estrela triângulo ela funciona com disjuntor motor em vez do relé térmico que a gente está acostumado aqui e no relé de fase eu coloquei aqui um relé de fase com função de neutro né ele também tem a função de neutro não que para essa lógica tem a menor importância essa função de neutro é só mais para lembrar para o pessoal que acompanha o canal que às vezes alguns amigos que acompanha outros que estão chegando pela primeira vez outros até mesmo só abre o vídeo olha tal e não tem muito conhecimento que o relé de fase também existe com função de neutro né ele também faz a proteção além das três fases da falta do neutro e eu vou tentar mostrar isso aqui bom os vídeos normalmente que eu faço são longos embora o youtube tem uma estatística que vídeos os vídeos mais vistos são até 10 minutos 15 minutos os meus não os meus são de 30 a 20 e 30 que eu passo a informação completa eu não falo superficial só por cima e que realmente quer aprender não existe tempo para quem quer aprender né se você se você é um profissional e que é só uma informação que você acha que está em algum ponto se adianta o vídeo vai lá e busca a informação mas para quem quer aprender 15 minutos não dá beleza e se você gostar desse vídeo por favor desse deixe o seu like de uma força uma maneira do youtube posicionar indicar esses vídeos para outra pessoa e é um feedback é uma maneira que está dizendo pra mim olha o trabalho você está fazendo é legal se você não gostar também deixe seu comentário cara se o seu vídeo horroroso enfim estamos abertos para tudo eu só quero que você entenda que eu estou fazendo o meu melhor se eu deixei de fazer algo é porque eu não sei ou esqueci mas eu sempre tento fazer o melhor beleza esse caso você achar que deve quiser dar uma força e se inscrever no canal não esqueça de marcar o sininho que assim o youtube vai lhe informar quando eu postar vídeos novos beleza dito isso muito obrigado e vamos ao que interessa bom como eu falei é uma estrela triângulo para motor de 12 terminais esse vídeo foi pedido por um amigo chamado edimar neves que acompanha o nosso canal que é um amigo do canal e demais espero que eu tente é que eu consiga passar a informação que você me pediu beleza então vamos lá a aqui eu disponibilizei o fechamento aqui ó do motor de 12 terminais para 220 tá aqui ó dois triângulo aqui ó 220 e duas estrela 380 aqui é o fechamento 12 pontas para 220 e aqui é o fechamento 12 ponta para 380 beleza nesse fechamento aqui nessa lógica de estrela triângulo a gente vai usar essa alimentação como a potência nominal quando tiver funcionando na na no triângulo né na na partida triângulo e esse aqui é o fechamento de partida estrela por isso que o anotou parte com 58 por cento da sua potência nominal porque ele parte com um fechamento maior e uma tensão menor então fechamento de partida é o 338 também achou corrigir isso aqui é 380 380 eu coloquei 328 tá vendo então ele parte se eu gravar é bom corrigir ao vivo mesmo jumento então ele parte na com a tensão 380 mas com a alimentação 220 então a potência dele é reduzida a 58 por cento beleza então a gente vai daqui a pouco vamos conhecer como funciona isso aqui aqui dentro então vamos lá tensão de alimentação 220 linha o r fazer é gente como você queira linha 1 linha 2 linha 3 o neutro que para essa função aqui não é necessário como eu falei é só para mostrar o relívio fase como funciona e o aterramento do sistema no caso o motor eo quadro disjuntor geral dtm geral faz a proteção do circuito geral do quadro disjuntor motor esse disjuntor faz a proteção do circuito do motor e do próprio motor ele tem um um trimpote aqui você regula corrente do motor contator de carga km1 contator do triângulo km2 e contator da estrela km3 e o motor de 12 terminais e esse disjuntor aqui faz a proteção do circuito que tem um relé de fase e aqui é o próprio relé de fase com neutro disjuntor bipolar que faz alimentação do circuito de comando né e aqui começa esse contato aqui ele é o auxiliar desse contator aqui ó tá vendo esse contator ele é auxiliar desse relé aqui então se esse relé por algum motivo esse relé de fase aqui se por algum motivo ele não atua se ele for desligado aqui ó pelo disjuntor ou se houver uma inversão de fase se houver uma falta de fase ou se houver a falta do nêutro ele não vai ligar se ele não ligar ele não fecha esse contato aqui ó tá vendo relé de fase e relé de fase esse contato aqui não fecha se esse contato não fechar esse contator não entra se esse contato não entrar ele não fecha esse contato aqui ó tá vendo km 13 de fase se esse contato não entrar me funciona e além de tudo essa sinalização aqui ó vai estar acesa informando eu não sei se o cá de cima vai querer tocar hoje né como em alguns vídeos aí quem acompanha o canal vê que tem um sonzinho eu não sei se quando a gente for testar se ele vai querer tocar mas vocês vão ver que de propósito eu vou deixar o disjuntor motor sem ligar e o relé de fase sem ligar e você vai ver que esse comando essa sinalização vai estar ativa beleza esse contato aqui ó é do disjuntor motor como a gente está acostumado e alguém que algumas pessoas que já acompanha o canal sabe que há o comportamento do disjuntor motor na lógica de comando é completamente diferente do comportamento do relé térmico na lógica de comando não é para proteção do motor para proteção do motor tanto faz o disjuntor motor quanto relé térmico os dois com as mesmas características faz a mesma proteção não tem diferença nenhuma já para o comportamento na linha de comando os dois são totalmente diferente e neste caso o relé de o disjuntor motor é muito ruim para você fazer a simulação eu vou mostrar para vocês porque presta atenção para fazer a simulação na lógica de comando o disjuntor motor é ruim a lógica de comando não é a proteção do motor a proteção do motor os dois fazem iguais desde que sejam indimensionado para a mesma coisa tá bom mas para a lógica de comando o disjuntor motor é muito ruim o relé térmico é melhor para você fazer a simulação como aqui eu não tô fazendo só simulação eu tô mostrando para o amigo anima neves e para todos aqueles que acompanham o canal e os que estão chegando como funciona então vamos partir para real beleza então aqui é o contato do disjuntor motor aqui ó esse aqui é o s1 é o botão stop esse botão aqui esse contato tá vinculado a esse push botão aqui ó tá vendo o s1 desliga aqui é o start é o botão liga e esse start está vinculado a esse push botão aqui ó liga esse aqui ó é o contato é o contato de proteção né do do triângulo esse contato aqui quando ele entra quando entra esse segundo contato ele corta o terceiro para realmente garantir que esse contato não entre junto com esse eles dois não podem entrar junto nunca senão vai dar um tiro porque tá fechado curto aqui ó tá vendo se essas três fases tiver passando e esse contato entrar e fechar aqui vai dar um tiro então quando esse contato entra ele corta esse aqui impedindo que ele entre aqui é o contato desse relé aqui ó desse temporizador esse temporizador é quem tira esse contato e aqui a bobina desse contato tá vendo quem primeiro entra nessa lógica aqui é esse contato na estrela quem primeiro entra é esse contato é o km3 ele tá aqui ó beleza beleza aqui a bobina do km2 desse contato aqui ó aqui a bobina do km1 desse contato aqui aqui eu já falei que a bobina auxiliar do relé de fase aqui a lâmpada de sinalização que indica que o comando está energizado essa lâmpada acende quando esse contato ainda normalmente quando ela tá acesa a estrela triângulo tá funcionando mas não necessariamente o motor está ligado né nesse caso aqui vocês vão ver como funciona isso aqui é a sinalização de falha no relé de fase por algum motivo né ou você deixou de ligar o disjuntor ou houve alguma das falhas que eu acabei de mencionar e aqui a falha no disjuntor motor ou o disjuntor desligou pelo térmico dele né pela função de proteção do motor houve alguma coisa no motor e atuou desligando o térmico ou até mesmo alguém deixou o motor desligado ele vai aparecer uma falha na porta do painel dizendo que o disjuntor está desligado tá bom e aqui como eu já falei são os dois botão liga e desliga beleza agora vamos explicar aqui como funciona para entender bom como eu disse esse é o fechamento do motor na alimentação 220 então fechamento é 167 12 2 4 8 e 10 3 5 9 11 já em 380 aqui são dois triângulos e duas estrelas já em 380 o fechamento é 1 7 2 8 3 9 e você fecha curto aqui ó na ponta 4 5 6 10 11 12 se você for fazer o fechamento para a partida 380 e você fechar o correto é você fechar essas três pontas guardadas na caixa do motor fechar essas outras três pontas e guardadas na caixa do motor fica mais bonitinho né ou quando abrir a caixa do seu motor do motor que você fez fez o trabalho tá mais bonitinho mas se você também juntar todas essas seis pontas aqui e fizer aquela moçoroca igual e juntar fechar um curto ali amar é isolar apertar o bem isolar com fita isolante guardar dentro do motor também vai funcionar do mesmo jeito não faz diferença nenhuma se você fechar 6 ou se você fechar 3 e mais 3 a única diferença diferença eu quero dizer que não faz para a partida do motor já para a qualidade do seu serviço sim você fechando 3 isolando e guardando fechando mais 3 isolando e guardando é muito mais bonito que você fechar 6 fazer aquela moçoroca e guardar mas se você fizer isso o motor vai funcionar do mesmo jeito então estamos entendido né esse fechamento é para tensão 380 e esse fechamento para tensão 220 agora vamos lá a nossa partida então vai ser usando esse fechamento quando a gente partir depois que esse temporizador contar o tempo que você programou e abrir tirando esse contato aqui a gente vai ter que fazer esse fechamento aqui ó o motor funcionar então ele vai partir com esse mas depois ele vai ter que passar para esse aqui vamos ver como isso acontece aqui então vamos lá a ponta ou a fase R eu vou chamar de L1 mas você entenda como você queira L1 L2 ou fase 1 fase 2 fase 3 ou RST enfim mas quando eu falo você olha para essa linha aqui ó por favor tá vendo a linha L1 vai estar alimentando as pontas 1 e 7 então tá aqui ó para o fechamento de partida ele tá pedindo que seja alimentado 1 e 7 no L1 a linha 2 vai estar alimentando que essa linha aqui do meio 2 e 8 para a partida 380 ele tá me dizendo que eu tenho que alimentar 2 e 8 tá aqui ó e a linha 3 que é essa daqui ele tá me dizendo que na partida eu tenho que alimentar 3 e 9 aqui ó 3 e 9 só que em 380 ele tá me dizendo que eu tenho que fechar essas pontas aqui ó tudo de uma vez para o motor partir em 380 mesmo que sendo alimentado por 220 e aí ele vai partir com 58% da potência dele beleza como a gente vai fazer para fechar esse curto aqui no contator que aqui a gente já viu que a gente consegue tá certinho aqui ó as pontas mas e do lado de cá como é que eu vou fechar curto aqui que é esse contator que vai ter que fechar curto nessas pontas vamos lá a fase 1 aqui ó tá vendo a linha 1 tá me dizendo que tá o 6 e 12 aqui ó essa linha aqui ó que é a mesma essa aqui que tá 1 e 7 vai tá 1 e 12 tá vendo então quando fechar em 220 vai tá certo 1 e 7 6 e 12 então a linha 1 aqui tá 6 e 12 a linha 2 vai tá 4 e 10 tá aqui ó 4 e 10 a linha do lado de cá ela tá 8 e 2 tá aqui ó 8 8 e 2 e tá 4 e 10 então quando eu fechar em 220 quando fechar esse contator quando parte esse parte esse mas depois que esse sair esse entra e quando esse entrar vai tá certinho que ele vai tá fechando isso aqui a linha 3 ele tá me dizendo que vai tá 5 e 11 aqui ó 5 e 11 porque já tá 3 e 9 também não 3 e 9 então quando esses dois contatores tiver dentro vai tá certinho esses fechamentos aqui tá luiz mas o problema é isso aqui ó como é que vai tá fechado isso aqui beleza então vamos ver agora então se todas essas três fases aqui ó essas duas fases aqui essas duas fases não essas duas pontas de bobina essas duas aqui ó vai estar aqui essas outras duas 4 e 10 estarão aqui e essas outras duas aqui ó 5 e 11 estarão aqui então eu não disse que você pode tanto fechar as três e mais três e guardar como também fechar tudo junto para a partida do motor não faz diferença o motor vai partir do mesmo jeito só vai ficar feio se for dentro do motor o fechamento ali na caixa de ligação mas vai funcionar do mesmo jeito eu não falei isso então tá aqui ó quando esse contator fechar ele vai tá fechando curto aqui ó tá vendo o curto aqui ó ele tá fechando o curto em tudo isso aqui ao mesmo tempo ele vai tá fechando em curto em 6 com 10 em 4 com 11 em 5 com em 4 com 10 e 5 com 11 tudo isso aqui tá fechado curto ao mesmo tempo tá aqui ó ele tá curto circuitando aqui ó tá vendo ó as três pontas aqui então quando ele partir ele vai tá sendo alimentado por 220 nesse fechamento aqui ó 380 também ó aqui parte essa fechamento e do lado de cá ele fecha curto aqui ó primeiro parte esse aqui que é esse contator aqui o estrela quando esse contator entrar ao mesmo tempo ele liga esse conta esse relé de tempo é ligado energizado e começa a contar o tempo que ele foi programado ele se auto cela por aqui ó km3 ao mesmo tempo ele tá desligando esse aqui tá ligando esse aqui esse aqui entra que é km1 é esse contator aqui ó km1 quando entra esse auto cela por aqui ninguém tira mais km1 a não ser o próprio desliga ou disjuntor motor ou relé de fase ou se você desligar o comando beleza são essas coisas só que tira km1 quando ele entra então quando esse contator entra quando esse contator aqui ó entra que ele liga esse esse aqui não sai mais se ele não sai ele fica selado por aqui ele também vem e fecha esse contato aqui ó tá vendo mas então isso porque que esse contator não entrou se ele fecha porque esse aqui quando entrou ele cortou aqui primeiro junto ó tá vendo ao mesmo tempo que ele se auto selou ele cortou aqui e ligou aqui então quando esse contator aqui ó km1 quando ele entrou que se auto selou ele ligou aqui mas atenção veio e ficou parada aqui ó mas só que esse contato tá fechado aí o temporizador vai lá e dá o tempo e quanto tempo quando ele chegou ao tempo que se programou normalmente de sete e meio a dez enfim eu não sei qual o tempo que a tua carga vai levar para que o teu motor vai levar para atingir a velocidade máxima que ele consegue a 58 por cento de potência quando ele atingir esse tempo que você programou ele corta isso aqui quando ele cortou isso aqui ele desligou isso é em questão de segundo de décimo de segundo ele desligou isso aqui esse contato abriu esse contato fechou quando esse contato fechou atenção desceu por aqui ligou esse contator quando esse contator ligou ao mesmo tempo também abriu esse aqui né então abriu de novo esse é esse temporizador abriu esse contato ele tirou esse contator tudo ao mesmo tempo acontece esse contator saindo ele abre esse contato fecha esse atenção entra por aqui e abre esse mas só que esse aqui não faz mais nenhuma diferença porque o contator já tá fechado e quando ele fechou esse aqui atenção entrou por aqui ligou aqui ó ligou esse então esse saiu esse entrou quando esse contator entrou ele vai lá e garante que esse aqui não entre nunca mais ele vai e corta aqui ó tá vendo km2 triângulo km2 triângulo ele vai e corta aqui e pronto nesse momento o motor sai desse fechamento para esse fechamento aqui e passa a rodar a 100% da sua potência nominal e protegido pelo disjuntor motor que é também regulado para a potência de 100% do motor ou seja se o motor consome 20 é 20 diferente do relé térmico que a gente coloca aqui que a regulagem é para 58% da sua corrente nominal beleza então dito isso vamos mostrar agora como funciona se realmente isso que foi dito funciona então vamos habilitar a simulação ligar o disjuntor geral e ligar o disjuntor do comando pronto aconteceu as duas falhas o cai de cima não quer sinalizar tem hora que ele não tá muito de bom humor e não sinaliza com som mas a gente já viu que temos duas falhas o relé de fase tá aberto aqui ó aqui ó propositalmente eu não fechei e o disjuntor motor também tá em falha eu também não fechei então a diferença é se eu quiser testar só eu vou tirar aqui a falha vou ligar o disjuntor o relé de fase para gente tirar a falha do relé de fase pronto tirei a falha aqui ó do relé de fase só ficou a falha do disjuntor motor percebeu ó quando eu liguei o disjuntor vou desligar o relé de fase você vai ver que esse contato aqui vai abrir ó tá vendo e aí esse contato vai abrir também e esse contato abre possibilitando de qualquer coisa ligar tá vendo ó lá olha ó tá vendo ó adiantou o relé de fase abriu ele abriu esse contato desligou esse contato abriu aqui e manteve a falha vou fechar ele ó fechar ele ó ele acabou de ligar aqui e tirou a falha então o que que acontece se eu quiser agora simular só o contato só o meu comando eu não tenho certeza se o meu comando funciona direito mas eu não quero que o meu motor funcione eu não consigo por quê porque eu tenho um disjuntor motor no sistema o meu comando só vai funcionar se esse contato fechar ó esse dm motor tá vendo e pra esse dm motor funcionar fechar e esse aqui abrir ó tirando a falha da porta do painel eu preciso ligar o disjuntor motor e se eu ligar o disjuntor motor eu possibilito de ligar o meu comando ó se o comando tiver certo ou errado a hora que eu apertar aqui o botão liga vai ligar o motor ah Luiz mas eu não quero ligar o motor eu nem sei eu tô testando eu não tenho certeza se a minha lógica de comando funciona infelizmente amigo existe a maneira de você fazer isso mas com o disjuntor motor já é complicado aí é onde eu digo com o relé térmico você consegue porque ao contrário do disjuntor motor o contato aberto do relé térmico que é o 97 98 ele fica aqui e o contato fechado do relé térmico 95 96 ele fica aqui já o disjuntor motor não tá vendo o que seria o 97 98 que deveria estar aqui no disjuntor motor 1314 ele tá na linha de comando porquê ele é um contato NA ele é igual motor o disjuntor motor o disjuntor motor são três contatos NA ele é normalmente aberto quando você fecha ele tem que fechar esse contato para possibilitar do comando energizar e abre esse aqui ó tirando a falha dizendo que o disjuntor motor tá ligado quando o disjuntor motor é desligado por algum motivo ou por por uma causa de proteção ele protegeu o motor e aí ele abriu ou espontaneamente por necessidade alguém precisou desligar aí ele vai aparecer essa falha no painel se você desligou o motor porque você quis ou se o relé ou se o disjuntor motor desligou para proteção do motor essa falha aparece então você não consegue ligar fazer a lógica de comando quando você tem um disjuntor motor a não ser que você chegue no seu cliente faça assim ó desconecte essa ponta puxe pra cá desconecte que essa outra ponta puxe pra cá isole as pontas e aí sim aí você pode vir aqui ó tá vendo você ó cortou a falha e habilitou nesse momento você pode testar o seu comando e essa fase aqui ó desconectada e puxada pra cá essa outra fase desconectada e puxada pra cá se você ligar o seu comando não vai funcionar o seu motor não vai funcionar porque a parte de potência não vai funcionar funciona os contatores mas o motor não liga porque a tensão não tá passando e não vai correr o risco de queimar o seu motor só não esqueça quando você testou ou viu que tá tudo certinho então de trazer essa fase de novo pra aqui apertar bem apertado trazer essa outra fase pra cá apertar bem apertado e já que você mexeu aqui ver se essa tá normal se essa e essa tá normal porque se você só encostar na pressa e deixar encostado com o risco de criar um aquecimento o disjuntor motor começar a abrir pela sua curva térmica né porque ele tá aquecendo além de tudo você pode até queimar o disjuntor motor e ter que além de pagar o mico pagar o disjuntor pro seu cliente beleza? então essa é a diferença do disjuntor motor na linha de comando para o reliter vamos ligar agora pra ver se funciona então perceba é a mesma estrela triângulo que você tá acostumado mas quando eu aperto aqui ó esse verde vai entrar esse contator e depois é que entra esse quando esse contator entra não dá pra você prestar atenção mas você vai ver que ele vai a hora que ele entrar junto com ele entra esse temporizador e ao mesmo tempo ele fecha aqui abre aqui e fecha aqui e fecha aqui quando ele fechou aqui esse contator entra quando esse contator entra ele se auto sela e fecha esse aqui mas esse não vai entrar porque ele tá por aqui ó cortado por isso perceba beleza? beleza? temporizou saiu ó beleza? beleza? você vê que o motor dá uma piscadinha por alguns décimos de segundo ele desliga e liga novamente então o que que aconteceu? você tá vendo ó esse contato aqui ó esse contator esse contator aqui saiu que é a estrela então ele desligou esse ligou esse e abriu aqui mas não importa porque como eu falei esse contator tá selado por aqui e esse contator tanto selado ele mantém aqui ó ao mesmo tempo que ele tem esse contato fechado aqui ó esse também aqui fechou e esse aqui se auto fechou então esse na realidade esse contato aqui não tem a menor importância a gente coloca por questão de costume por estética mas pra esse contator esse contato aqui não faz a menor questão digamos que seja uma segurança a mais se esse contato apresenta um problema ele tem esse outro aqui mas não tem a menor importância beleza? beleza? então nesse momento o motor está a 100% da sua potência nominal e agora sim usando esse fechamento aqui ó e a corrente tá regulada pra corrente total do motor se é 20 é 20 se é 30 se é 30 se é 10 é 10 beleza? isso sem falar dos fatores de serviço né? são a porcentagem a mais que o motor tem que normalmente eu uso no máximo a metade eu nunca uso tudo e quando é possível nem uso esse fator de serviço tá bom? então vou desligar mais uma vez pra você ver ó desliguei e vou ligar de novo então perceba que vai entrar a estrela a estrela ao mesmo tempo que a estrela entra o temporizador quando ele entra ele fecha aqui abre aqui e fecha aqui tudo ao mesmo tempo quando ele fecha aqui entra esse aqui e esse aqui quando entra ele fecha aqui mas esse não entra porque antes esse aqui ó já cortou ele aqui aí começa a temporização quando esse temporizador dá o tempo que você programou ele corta aqui e por algum instante esse motor desliga e liga novamente pra entrar esse contato que ele vai entrar esse contato perceba olha lá tá vendo? primeiro entrou esse temporizou olha que ele vai dar uma piscadinha pra poder entrar esse tá vendo? é isso aí essa é a estrela triângulo pra motor de 12 pontas 220 380 dois triângulos e duas estrelas beleza? Edmar Neves, eu não sei se você já assistiu mas eu espero ter atendido aquilo que você pediu agradeço a você muito obrigado eu não tinha pensado realmente nesse assunto e agora eu vou mostrar pra vocês a função do neutro eu até mesmo esticar, não tem problema, acho que não vai ter problema esticar o vídeo mais um pouquinho vamos tirar aqui o neutro pra ver se com o neutro vai funcionar esse comando se ele realmente, se esse disjuntou, se esse relé de fase funciona mesmo então vamos lá tá vendo? ó, o cara de cima resolveu piscar agora mas ele não funciona, tá vendo? ele não habilita porque tá faltando o neutro aqui então realmente ele não funciona se não tiver o neutro beleza nessa lógica não tem importância mas vocês viram ele não habilita aqui ó ele não habilitou, ele não ligou aqui então vamos pôr o neutro pra ver se é verdade né se com o neutro, se ele vai funcionar vamos ver agora se com o neutro, se ele funciona vou só ligar aqui pra ver ó lá ele habilitou, ó fechou aqui e habilitou ah beleza, então vamos cortar uma fase aqui pra ver se faltou uma fase, se ele funciona vamos lá então vamos habilitar de novo ó lá, ele também não habilitou, tá vendo? ele não habilitou, ó e a falha do cadicismo agora tá informal porque tá faltando uma fase aqui, ó beleza? então vamos desligar, vamos habilitar essa fase novamente e mais uma vez, vamos ver se agora se o problema era uma falta de fase vamos ver se ele vai habilitar agora ó lá, ele já ficou em caixa alta vermelhinho já fechou aqui, ó já ligou o contator o contator já fechou aqui e já tirou a falha, tá vendo? então agora vamos fazer uma inversão pra ver se realmente se inverter as fases aqui então vamos pegar essa fase aqui, ó né? tirar ela e vamos pegar essa aqui vamos tirar ela então vamos fazer agora o seguinte vamos pegar essa fase aqui e vamos ligar peraí, como que eu... vamos ligar ela aqui, ó vamos ligar ela aqui, ó na fase 3 vamos ligar ela aqui na fase 3 e vamos pegar esse aqui, ó e vamos ligar aqui eu vou até ligar direto dizendo, não, o cara fez uma emenda por isso que ele não passou vamos ligar na fase 2 aqui, ó fizemos a inversão, tá vendo? então tá aqui, ó não, tá errado não, tá certo aqui, ó a fase 3 tá no meio na fase 2 e a fase 2 tá na fase 3 fizemos uma inversão de fase aqui percebeu? então, ó fase 1 aqui, ó fase 1 no lugar certo fase 2 que é a do meio tá no lugar da 3 e a fase 3 tá no lugar do 2 então invertemos as fases vamos ver se ele funciona vamos habilitar se ele é sequência falta e inversão vamos ver tá vendo? ele não ficou com caixa alta aqui, ó a caixa alta não tá ele não habilitou aqui, ó ele não fechou então vamos desfazer novamente para voltar tudo o que era deixa eu desabilitar esse ponto de conexão e vamos tirar isso aqui vamos retornar agora então vamos lá a 3 na 3 a 2 na 2 e vamos ver se ele funciona se o problema era esse vamos ver viu lá? e agora ele funcionou? então pessoal era isso que eu queria mostrar só para vocês que esse esse relé de fase aqui ó essa peça ela é muito importante em um circuito trifásico e quando se tratar de motores trifásicos ele é obrigatório e vocês acabaram de ver porque neste caso a função do neutro aqui não tem a menor importância foi só mostrar, né que ele também faz a proteção do neutro então vocês viram que se faltar um neutro se ele tiver a função de neutro se faltar um neutro ele não funciona se faltar uma fase ele não funciona se inverter uma fase ele não funciona e se ele queimar ele não funciona por que ele não funciona, Luiz? porque a função dele é essa aqui, ó é um NA, tá vendo? ele é normalmente aberto o contato que você usa para proteção ele só vai fechar o contato se ele ligar então ele tem essas quatro funções se faltar uma fase ele não funciona se faltar um neutro ele não funciona se inverter uma fase ele não funciona e se ele queimar também ele não funciona protege o motor beleza? valeu muito obrigado a todos só repetindo se gostou por favor deixe seu like é uma maneira que você tem de me ajudar e passar para o YouTube essa informação de que o canal está sendo visitado está tendo like e assim o YouTube posiciona melhor o meu canal e mais pessoas vão ter oportunidade de ver o mesmo que você viu valeu mais uma vez muito obrigado Edimar Neves não sei se você gostou mas amigo foi o que eu consegui fazer abraço a todos fique com Deus e até a próxima valeu pessoal tchau